Sergipe Previdência irá cancelar a partir de setembro, atenção em, contratos com 46 instituições. Para saber que instituições são essas e também o motivo, eu quero chamar agora o repórter ao vivo, Evenilson Santana, o repórter Evenilson Santana ao vivo, que vai nos trazer essas informações. Diga aí, seu Vévé, muito boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos do Balanço Geral. Pois é, o mais importante, além do que você disse, Tiago, é saber o que isso significa na vida dos aposentados. Mas a princípio, Sergipe Previdência já adiantou que se tratam de entidades como sindicatos, bancos, até mesmo plano funeral e até uma entidade sem fins lucrativos, que é a Voz, os que a gente conhece. Mas o que isso significa efetivamente na vida dos aposentados? O José Normando, que é o diretor administrativo financeiro aqui do Sergipe Previdência, é quem vai explicar. Qual o impacto disso na vida e por que vocês vão cancelar esses contratos com essas entidades? Boa tarde, telespectadores, boa tarde aposentados e pensionistas do Sergipe Previdência, boa tarde da sociedade sergipana. O que é que nós estamos fazendo? Na questão das consignações, hoje nós temos cerca de 96 consignatários. Isso representa cerca de 65 mil lançamentos que são feitos na folha dos nossos aposentados. O Sergipe Previdência hoje tem 16 folhas de pagamento, que representam em torno de 31 mil servidores. Então nós precisamos dar uma atenção especial à folha de pagamento, que é a razão de ser, de dar um atendimento especial aos nossos clientes que são os aposentados e pensionistas. Então essa questão das consignações, ela vem para melhorar a questão do atendimento aos nossos aposentados. Nós estamos retirando algumas que no entendimento da gente não está ligado diretamente à atividade real, que é o atendimento aos nossos aposentados e pensionistas. São em torno de 45 entidades, 45, 46, mas podem sofrer modificação com relação a esse número. Agora tem um detalhe, só para as pessoas entenderem, quem, por exemplo, faz algum tipo de doação a avósos, bom, quem é aposentado vai ter que dar um jeito de fazer a doação de outra maneira. Quem, por exemplo, é de algum sindicato que está nessa lista, não vai poder ser descontado. O aposentado, que ainda ajuda o sindicato, essa ajuda não vai ser mais via Sergipe Previdência, para as pessoas entenderem melhor. Aí eu lhe pergunto, como é que essas pessoas vão fazer para continuar disponibilizando esses recursos para essas entidades? Bom, o que é que acontece? Hoje, vai ficar normalmente nos meses, temos um prazo de 90 dias, que é julho, agosto e setembro, continuarão sendo feitas as consignações normalmente. A partir de outubro, cessa essas consignações, ou seja, não serão mais descontadas. Quais são as alternativas? A alternativa não é do pensionista ou do aposentado. A consignatária é que vai ter que procurar uma solução, que poderia ser um débito em conta, que pode ser um boleto bancário, uma outra alternativa que ele possa fazer a sua doação, normalmente, sem nenhum problema, sem nenhuma solução, sem uma descontinuidade do que ele precisa, do que ele tem vontade, da sua expressão de vontade de fazer. Obrigado ao José Normando, que é o diretor administrativo financeiro do Sergipe Previdência. Bom, as entidades já foram notificadas pelo órgão e as pessoas que quiserem saber quais são essas entidades, podem acessar ao site do Sergipe Previdência, no www.sergipeprevidência.se.gov.br, tem lá a lista das entidades. Agora, os aposentados e pensionistas não foram notificados, vão receber essas informações nos próximos dias, como tinha me dito agora há pouco o José Normando, o diretor administrativo financeiro. A justificativa é o custo operacional, ou seja, algumas pessoas que estão trabalhando para fazer todo esse procedimento, e o Sergipe Previdência diz que não tem mais como disponibilizar nessa mão de obra, nessa proporção. Tiago Elses. Obrigado, Ebenício Santana. Acorda sempre arrebentando para o lado mais fraco, né?